E hoje vamos apresentar o nosso amigo Wagner Cardoso né ele que tem essa paredinha aí na saveiro muito top com alto-falantes tenho certeza que você é muito curioso sobre isso alto-falante o VPK o famoso aí dizem que o bicho tem uma pegada massa eu pessoalmente eu não sei como é esse grave né mas nosso amigo aí vai mostrar o sistema dele todo tocando ele explicando tudo que tem no vídeo do sistema dele paredinha branca né diferente das iguais eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo abraçou nosso amigo aí Wagner Cardoso se você ainda não segue o Instagram vou deixar aqui no link da descrição segue homem lá para você curtir os melhores vídeos desse som top então chega de enrolação vamos lá passar o conteúdo aí só peça você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva meu papai você gosta de dica do automotivo fuleiragem esse tipo de conteúdo mostrando vários sistemas então vai escrevendo aí e sempre deu gostei de um like aí e comenta aí se você já ouviu o seu VPK não esse aqui são de 18 polegadas mas também tem um de 15 né e assim vai e também se você quiser comprar pendrive atualizado músicas atualizadas toda semana com atualizações nova tá aqui o link da descrição viu só chamar a gente no Zap aí e você você compra um dos melhores pendrive atualizados para você usar no seu só aí chama então vamos lá nosso amigo aí vai né Cardoso vai mostrar o sistema dele eu estou doido para ver ainda nem ver esse vídeo aí vamos lá então galera vamos começar a falar logo do grave dois grave 18 né 18 polegadas VPK 2.000 RMS então eu coloquei esse esses dois graves assim ele tem ataque tem um sub entendeu que é uma coisa que eu gosto muito do ataque do sub também eu também aí eu mandei projetar essa caixa esse projeto vai ter meu parceiro é JL acústico a caixa tem um metro de comprimento você vê aqui ó carroceria toda da saveira realmente aí vamos para os médios aí quatro médios de 10 VPK 450 RMS eu comprei esses médios que eu gostei muito dele entendeu ele tem o tem muito tuc tuc né e aí mandei também para retar essa caixa também para tocar mais né aí quatro corneta JBL e dois TI VPK também duas polegadas aí vai um tem um modo aí de 5.000 taramps dois homens para os dois graves um de 3.000 taramps também é de um canal dos quatro médios e um de 800 para as cornetas para os TI para você ver aí ó uma fonte usina 200 amperes o módulo dos médios né que é o taramps não dá para ver bem porque o espaço aqui tá pouco e caiu de 5.000 para os graves e aqui um processador da Stetis né que esse aqui é top demais você tá doido e isso dói cara dói porque é verdade cara aí aqui tem duas baterias de 150 amperes né aí vem também a o fio lá do carro da bateria do carro tá aqui o raca uma mesazinha Stetson um aparelho do X7000 da Pioneer aqui assim tudo personalizado é muita melodia aí tá aí um jogo de luz é o que digital né qual é uma fita de LED 2811 mas ainda eu quero colocar o ZEU também aí né porque tá foda vou colocar tudo uma vez que a gente não aguenta eu vou colocar para tocar um pouquinho para vocês verem aqui e aí e aí o 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 E eu me sinto abençoado 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 E eu me sinto abençoado